Conferência Regional de Cultura acontece amanhã na cidade. Paula Winter. Nova Friburgo recebe amanhã a Conferência Estadual de Cultura e quem vai falar sobre o assunto é a secretária, Cristina Saqueto. Bom, secretária, qual vai ser a programação de amanhã? Então, amanhã nós estamos recebendo esse evento, né, que vai ser a eleição do representante da região serrana no Conselho Estadual de Cultura. Isso para nós é muito importante, porque até então não existia um Conselho Estadual de Cultura, porque a lei foi aprovada esse ano. E a partir daí, democraticamente, a Secretaria de Estado de Cultura está fazendo o quê? Eleições por regiões. Então, aqui no Estado são 10 regionais, e de cada uma dessas regionais vai sair um representante para o Conselho Estadual. O que para a cultura é um grande ganho, porque hoje a gente sabe que 90% dos equipamentos culturais estão no Rio de Janeiro, na cidade. Com essa eleição do Conselho, todas as regiões estarão representadas nele. E aí a gente vai ter um fomento maior da cultura através do conhecimento das necessidades de cada região. Então, esses nossos representantes poderão modificar o panorama cultural atendendo essas necessidades. Então, aqui em Friburgo, amanhã nós teremos a representação de 15 municípios. Começa em Cachoeiras, vai até Santa Maria Magdalena, e também vai Teresópolis, Petrópolis, até São José do Vale do Rio Preto. E aí a gente está muito feliz de poder receber essa reunião e contribuir para esse novo passo que está sendo dado, que é a formação do primeiro Conselho Estadual. E todo mundo está convidado para participar? Sim, até porque o importante dessa eleição é que quem vai ser eleito é um representante da sociedade civil. E aí essa pessoa tem que ter uma ligação com a cultura, não tem necessidade de um prazo e tudo, mas ela tem que realmente participar de alguma atividade cultural, como protagonista na sua vida também dessa ação. Mas, sim, queremos receber o pessoal da sociedade civil ligado à cultura. A reunião começa a 4h30 o credenciamento, lá no Teatro Municipal, lá é o Rangel Ventura, e deve se estender até umas 8h da noite, 9h da noite. Vamos contar também com a presença da Secretária de Estado, da Cultura, sua equipe aqui, que nos fornecerá alguma informação que seja necessária também. Bom, secretária, muito obrigada pelas suas informações. Zane, eu volto com você para o estúdio.